Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar e Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem No Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Abençoa Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido e Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida Que Ninguém Vá Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que As Famílias Amém Que As Crianças Aprendam No Colo Que As Crianças Aprendam No Colo O Sentido Da Vida Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido E Mulher Não Se Traiam Nem Traiam Seus Filhos Que O Criúme Não Mate A Certeza Do Amor Entre Os Dois Que No Seu Firmamento A Estrela Que Tem Maior Brilho Seja A Firme Esperança De Um Céu Aqui Mesmo E Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Anos A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Com Cheio E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor A Enfim Psycho Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa, Senhor, a minha também. Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito, Dina Sim, Deus é fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Agradece-se, Deus Pois é só dEle, somente dEle, somente dEle, somente dEle o teu coração